Quando o mato é muito bom. Não, quando o mato dá uma sensação boa, mané. Aparece quando goza. Quando goza? É. Comigo? Aqui contigo, viado. Vai tomar no cu, seu homem no bagulho, mano. Fez zamojar, Paulo. Tu não? Nunca. É, você só. Aqui comigo, viado. Tu nunca deu uma tourada. Quem dá tourada é touro. Eu, a primeira vez que eu tourei, meti logo um CPF no mundo, mané. Primeira vez. Primeira vez já fez. Oi, se ele é azul e branco, é da polícia ou não? É médico. Não, é médico. Primeira vez já lancei um CPF. Às vezes nem dá pra acreditar que você é pai, sabia? Por quê? Que não, é? Ah, G, pegava o pai. É. Eita. Parece um maluco. Eu pareço um maluco, cara. Depois que eu virei pai, eu parei pra fazer as paradas, pô. Tô mais consciente agora que eu virei pai. Parou de usar droga? Ah, eu usei contigo lá em Los Angeles, né? Que nós fumamos uma maconha junto, ó. Olha que coisa linda. Viram? Eu vi, cara. Ó, o policinha lá. Ó, acertei ele, hein. Boa. Vai, ele tá ali, ó. Ele tá ali no L ponto, tá no L ponto. Mano, quer me dropar em cima na DP? Vai, vai, vai. Não dá pra atirar, viado. Quer me dropar na DP, Paulo? Eu e o Bagual aí em cima aí no topo aí, ó. Não dá aí, não dá. Ele mata nóis, bicho. Vem três, quatro gilicópios. Não, dá pra eu matar, é que é mais difícil. Pera aí, eu consigo. Eu não consigo atirar nele, mano. Não tem ângulo, é uma merda essa arma. Eu consigo, mas a mira é muito ruim. Nossa, Bagual, não dá pra ver nada, Bagual. Tem que parar de ficar grudando, cara. Não, é muito ruim, é muito ruim essa porra. É ruim aqui também, é que fica grudando nos carros. Ó, eu acho que você precisar esse helicóptero aqui pra tentar achar e dar um estouro naqueles carros deles, bicho. Nossa. Quase. Em pessoa, isso aqui é muito ruim, tem que ser em ver isso. Subiu um em cima da ADP, em cima da ADP, Paulo, tem um. Pera que o helicóptero tá falhando. Nossa, eles vão seguir. Tenta parar em cima do Mezibank ali, ó. Para bem no centro aí que eu dou a proteção e o Bagual passar o bagulho. Boa. Eu vou passar agora. Deixa eu pousar num subterrâneo, não é melhor não? Subterrâneo é onde? Até eles puxarem o L e subir tu conserta. Vambora. Mano, se vai chegar algum PM aqui, vai dar uma merda do caralho. Aperta aí, chat. Não tem E aqui não, chat. Não tem câmera não. Tô apertando o E, ó. Apertei E dez vezes. O Nery da polícia não vai parar pra nós subir, velho. Vai indo, vai indo. Termina a moto. Vem, 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 vem. Pode ir, pode ir. Vai lá, vai lá. Eu seguro aqui, vai lá. Vou cair, pá. QR, QR, tropa. Alô, rapaziada. Maze, vem que arena, QR. Com o quê? Nós não tem arma, não. Polícia, polícia. Fudeu, mano. Nós não tem arma, não. Olha o gemando polícia aí, ó. Olha o gemando polícia aí, ó. Todo tonto aí. Vai, vai, você, noé, não é? Pera lá, olha a cabeça e alface. É o quê, irmão? O que é bandido? Cadê você, mano? O que é bandido? Não, eu vou atrás de tu tá chutando, rapaz. Quem, eu? Você mesmo. Brigadinho fogado. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. O senhor tá enxergando alguma coisa aí, não é? Tô fumando uma maconha, não posso não, mané? Tá enxergando alguma coisa, não é? Mas não é maconha, rapaz. Pergunta que é um hospital. Fala logo, gente. Temormente. Temormente. É quem? Temormente. 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 Por aí, boy, bolida. Por aí, milh ceiling? Por aí. Cê não tá falando que cê é bandido? Cê é bandido. Cê é bandido. Cê é bandido. É a gente, não deram a gente não. Tio, cê é bandido. Cê é bandido. É bandido. Cê é bandido. Cê é bandido. Fala do Vido! Duvido o que tio? Duvido o que? É o polícia ou vagabundo? A polícia é vagabundo? Vai ficar oprimindo os outros? Não tem dúvida mais Pra aprender a respeitar a polícia entendeu? Eu já dei mais de luga Não sei se vai sair com o comando não entendeu? Não fala mais de luga Temo de novo para se sufrir a dar um dentro do carro Manda de cabelo mesmo 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 Vem vagabundo Manda de cabelo mesmo Eu tô muito puto com esse cara Sobe aí Red Mano eu tô muito puto armado aí Você mano? Sobe aí Tô muito puto velho Tô fora de si mano Vero que cara afogado mano É o seu fudido Ô Zói, ô Zói, ô Zói, Zói Vero tem um cara me tirando pro otário aqui mano O que aconteceu ali? Chama o Paulo aí mano, o cara tá me tirando pro otário aqui mano Pera aí, tem um policial Tem um policial Lembra, lembra É madruga aí bonano Cara, cadê esse cara velho? Tudo bom Aí eu vou atrás de tu tá chutando aí ou tá boina? Vem, vem bosta Na risca não tio Você vem Você chega Você chega na porta Você chega na porta Você chega na porta Você fala que você é bandido Bandido de coé rola seu bosta De coé rola Não gagueja não tio Não gagueja não Esses caras são muito engaiados mano Mete o pé, mete o pé, mete o pé Mete o pé Ah, os policial fazem muita zoada, meu Deus do céu Mete o pé, mete o pé Aqui você vem pra receber tratamento, você recebeu? Mete o pé Mete o pé Mete o pé Tá me tirando pro otário aqui esse cara Ô, tá me ouvindo? Não vou indo pro avó aí não, tá me ouvindo? É hora que ele entrar nessa viatura aí eu consigo explodir, entra na rádio Ele tá me tirando pro otário, eu tô muito puto com esse cara Juro mesmo Entra na rádio aí mano Entra na rádio que os caras saem Eu tô na rádio, vem, 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 eu tô na rádio Tá Tamo batendo Tem lança míssil, tem lança míssil, volta, volta O que que eu faço aqui Chico? Tem lança míssil irmão, entra lá pra cima Ai Sobe na moto, vai, 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 vai Estão atirando da bala, estão atirando da bala, abatendo um casco aqui Caralho mané E aí Irmão, cessa o tiro aí rapaziada Cessa o tiro aí Cessa o tiro aí, cessa o tiro aí todo mundo aí Cessa o tiro, cessa o tiro Cessa o tiro Mata também, calma Charles Tô tão confiante não O que que vai fazer? Tá armado? Tá armado? Tô 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 Temor Tô Temor Temor Lay Temor Mano, esse que saiu agora não é o dele, então nem vai explodir, é o maior, é o maior. Desceram, desceram, é, bota aí lá dentro, logo fica lá, segura, calma, aí temor, bora fazer um manamanei, tu arranca essa arma da mão, vê se tu se garante. Que temor, que temor, é madruga, seu preco, vai incomodar outro aqui, rapaz, vasos aqui, nós aqui deu seu tempo daqui já, pegou seu tempo daqui já. Não, não, não pegou não. Os caras tão tacando bagulho no meu olho aqui, mano, que porra, eu tô puto com esses caras, mano. Esse cara é complicado, não vai pegar ele. Essa viatura é que tá parada aqui, Gago? É que tá parada. Tá, tá, a gente avisa qualquer coisa aqui. Saiu, saiu, pau, desceu, desceu, ó, tá aqui na frente. Pau, é que tá na frente, é que tá na frente. Ela tá sem a porta do canto direito, tá ligado? O do P4. Tá falando bora, bora, ó. Saiu, saiu, saiu. Tá no meio da rua aqui, ó. Meu jamara aqui, meu jamara aqui. É o jacaréu, 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 jacaréu. Qual foi, qual foi, mano? A gente vai matar ele. Me conquistaram, porra, me escuta alguém, caralho. Vaca, foi, olha a terra. Ah, me mataram, o cara me matou mar no cu. Como é que mata o dono, porra? Que bando de filha da puta burro. Eu tô fazendo. Pelo Gago, pega o Gago, anão. Aquela ali já era, ó. Tô com o Gago na viatura, tô com o Gago na viatura. Vou, 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 vou. Ele vai cair. Ele vai cair. Eu matei tudo, vaca, foi. A moto que passou, eu matei. Só falta uma, patrão. Embarca de ti. Vem onde eu não entro no carro aqui no início. Vem, vem, vem. Peguei, peguei, peguei. Ali, ali, ó. Tem que consertar o L, vai cair. Mataram não, mataram não. Vamos arrumar o L. Vem, 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 vem. Vem, 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 mano. Isso aqui, ó. Vem, vem, vem. Vem, vem, mano. Vixe, eu matei, matei. Só vem. Matei, matei. Cara, esse helicóptero é psicopata. E o pior é que ele é só os tiros. O helicóptero em si é todo maluco. Azul, azul. Calma, tô aqui, tô aqui, tô aqui. O Luan morreu aqui, mano. A gente vai ter que botar ele no carro. Calma, tô dando conta pra sair daqui. Não explodiu ninguém aí, não, né? Mano, explodiu gente pra caralho, mas não nós. Ah, então tá bom. Kitsada, hein, Bagual. Vem, Jaco. Eu tenho mais dois aqui, ó. Cara... E aí, gente? Para um pouco, faz um roleplay. Ô, Paulo, você mesmo coloca um carro aqui, ô, Paulo. Como é que faz? F9, F9. Interação e colocar no veículo. Vocês querem... Andando... De avião o tempo inteiro. Tá pegando o tratamento... Ó, tá pegando... Bora, bora, bora. Saiu, sai, ó. Saiu, sai, ó. Tá meio boa aqui, 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 ó. É o jacaréu, 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 jacaréu. Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi, mano? Qual foi? Já foi. Olha o peço. Ah, me mataram, cara. Me matou, mano. Como é que mata o dono, porra? Que isso? Vamos explodir mais um pouco, chat? Eu não consegui ver. Vamos pra outra coisa ou vamos matar mais? Isso aqui eu mato qualquer um, cara. Mas tem que ir na ilha, hein, Bagual? É verdade. Mano, não consigo... Vou esquecer. Preciso de alguma ajuda de helicóptero? A gente tá matando só por cima. Cadê? Salvaram o Luan? Todo mundo aí? Tamo com o Luan aqui. Tamo com o Luan aqui. E o Cotô? E o Cotô? Cotô tá comigo também. Tá aceito. Tá todo mundo salvo nosso. Por baixo da passagem... Cadê o Anão? Cadê o Anão? Cadê. едo isso aí, mano? Ótão acabou cargo, mano. Deixa eu matar mais um policia. Aquela luz vermelha ali não tá grudada, olha lá, mais um, ó. Calitoso, desce aqui, embaixo do helicóptero, do esquital. Ah, a luz vermelha, ela deu, ó. Espera aí, eu acho que tem levador aqui pro baixo. Calma aí, Luqueta, eu vou ver, pera, pera. Cara, é muito difícil que lotar isso aqui, você tá achando que é fácil, é? Olha o tu, Azul. A polícia vai atirar aí, a polícia vai atirar aí. Ah, mas o anão roubou a viatura. Opa, o que é o que é o chamado gago? O jacaré, tá? O jacaré tinha o chamado ele, mano. É, então, eu bati o jacaré, assim, na hora. Aí é foda, né, anão? Eu vou indo na mecânica. Eles roubam a viatura, velho. Cago quanto a temor, Luqueta ficou puto com o temor. Olha esse cara, velho. Tio, você vem, você chega, você chega, você chega na porta. Tragueja não, mete o pé, mete o pé, mete o pé. Mete o pé. Tá me ouvindo? Não vou indo pra voz aí, não, tá me ouvindo? Que loucura, velho. Que loucura. Cara, isso aqui tá rendendo alta cena, eu tenho que matar mais, pera aí. Deixa eu pegar a mão. Se inscreva no canal.